Goiânia amplia a vacinação para pessoas imunossuprimidas acima de 18 anos. Por isso, via internet, eu vou conversar aqui com o Ives Mauro Ternes, que é superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde aqui de Goiânia. Vai trazer as informações pra gente. Ives, muito boa tarde. Boa tarde, Láris. É um prazer estar com vocês aqui na República. Muito obrigado. Primeiro, eu queria que você explicasse o que é um imunossuprimido. Bom, imunossuprimido nessa nova avaliação do Ministério da Saúde são pessoas que, com critérios bem técnicos, têm uma diminuição da sua resposta imune com pessoas portadoras de HIV, pessoas que fazem uso de medicamentos, pessoas pós-transplantadas, que fazem uso de medicamentos imunossupressores. Então, existe uma relação no site da Secretaria Municipal de Saúde que descreve todas aquelas situações de imunossupressão que são indicadas pra receber essa terceira dose. Então, pessoas acima de 18 anos, com pelo menos 28 dias que recebeu a segunda dose, para imunossuprimidos, nós já estamos fazendo a vacinação de terceira dose aqui na capital. Agora, essas pessoas, basta procurar de forma espontânea ou precisa fazer agendamento? Isso, bem colocado. A terceira dose para imunossuprimidos e idosos acima de 60 anos, não é necessário agendamento. O agendamento que nós estamos fazendo nesse momento aqui na capital é para adolescentes de 12 a 17 anos e trabalhadores da saúde. Lembrando que os trabalhadores da saúde que receberam a segunda dose até o dia 15 de abril pode fazer a vacinação por agendamento pelo aplicativo ou por demanda espontânea no drive do shopping Passeio das Águas. O Ives, ontem, batendo um papo aqui com a Flúvia do Estado, ela estava me falando que é cerca de 600 mil goianos que tomaram a primeira dose, já passaram da data de tomar a segunda e não compareceram ainda. Como é que estão esses números aqui em Goiânia de pessoas que não procuraram para tomar a segunda dose? Bom, em relação ao aprazamento de segunda dose, nós temos uma estimativa de 60 a 70 mil goianienses que não receberam a segunda dose. A Secretaria tem feito busca ativa nas áreas de cobertura da atenção primária para identificar essas pessoas. e o motivo de não ter feito a segunda dose, porque nós sabemos que a segunda dose é a forma que vai aumentar a efetividade da vacina para valores acima de 90%. E graças à vacinação que nós temos realizada aqui na capital, nossa taxa de ocupação em UTI está com valores menores de 45% e a ocupação de enfermaria COVID menores que 20%. Então, a vacinação é uma das medidas mais importantes para nós podermos controlar a disseminação do coronavírus aqui no nosso município. Agora, nessa busca ativa, Ives, quando a equipe chega, vai atrás, tenta saber por que a pessoa não tomou a segunda dose, qual é a justificativa? Por que as pessoas não estão tomando a segunda dose? Muitas por esquecimento e algumas até mesmo por ter tido algum efeito colateral com a primeira dose, não buscaram a segunda dose. Então, essas pessoas são orientadas pela equipe de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, relatando a situação e verificando se há mesmo uma contraindicação ou não nessa segunda dose para sensibilizar essas pessoas da importância e necessidade delas fazerem a segunda dose nesse momento. Galera, vamos vacinar, cuidado com fake news. Agora eu fui bloqueado por um cidadão que estava me criticando porque eu fico defendendo, inclusive, que a empresa demita funcionário que não tomar a vacina. Vou defender sim. Eu fosse eu um gestor, eu iria incentivar as empresas, o sindicato a exigir a vacina porque não é um problema seu, é um problema nosso. Porque você não tomar a vacina, você pode me matar, matar o meu pai, a minha mãe, pode matar a sua mãe também. Porque se a gente vivesse numa bolha, eu faço da minha vida o que eu quisesse. Mas enquanto a gente viver em sociedade, é dever, é obrigação. Aí o camarada postou foto dele vacinando e distribuindo artigo de jornal de pessoas defendendo para não tomar a vacina. Por que você tomou então? Então, na verdade, cuidado com discursos políticos e vamos tomar a vacina porque eu quero logo festa, eu quero Natal, eu quero Réveillon, eu quero Carnaval, todo mundo junto e para isso só depois da vacina, amigo. Não tem outra alternativa. Ives, obrigado aqui pela informação. Boa tarde para você, amigo. Obrigado, Mário. Sempre à disposição. Grande abraço.